Música 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 Eu sei que tu quer me deixar Mas a razão não quero saber Se toda verdade me dá pração Eu venho a te dizer bem Porque o exame de mim Música 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 Sabendo que não vai voltar Música 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 Sozinhos, beleza? Eu sei que não tem um ajudo Para exercer a minha dor É de meu amor É de meu amor É de meu amor É de meu amor Eu sei que não vai me deixar Mas a razão eu quero saber Se tudo é carinho, é da minha senhora É de meu amor É de meu amor Porque quase morte Não sei se vou Recoce o mar Olha e dó Que não te vê É de meu amor E o mundo É de meu amor 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 Não tem tempo pra me ver E tudo que eu sinto Não me importa pra você E quando eu te chamo E vai sempre pra ter Eu acho que estou perdendo Você foi feliz E é tudo muito bem Eu dei um quadinho Eu não era de mim Com as coisas erradas Tá brincando de passageiro Eu acho que estou perdendo Você é amor A gente já não gosta mais de amor Você já não gosta mais de mim E tudo que eu te faço Você nunca me dá Como assim É tudo muito bem Eu não me importo E me parece a Deus o seu olhar Eu acho que estou perdendo Você é amor Diz que tu não gosta Diz que tu não gosta Me diz que eu não sou Que é Deus o seu Diz que tu não gosta Maria, eu Diz que tu não gosta Me diz que eu não sou Que é Deus o seu E eu não gosta Não me importa pra você Visto o rei de chão Fica sempre lá dentro Eu acho que estou perdendo Tudo certo A gente não é feliz E é duro e duro Nem a gente não Resolvera de mim Com o sabor acerto Pra ficar mais agente Eu acho que estou perdendo Você é duro e duro Já não, já não Você não vai mais sentir Tudo certo Você não vai me dar Não me importa Eu acho que estou perdendo Tudo certo Diz que não Diz que não Me diz que eu não sou perdendo Você é duro e duro Diz que não Diz que não Me diz que eu não sou perdendo Você é duro e duro Eu acho que estou perdendo 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 Diz no cartão do barco dele todo o mar Cava um mas um que me venha daством Deu de meves, né? Só no bicho, paro Se o lugar é pra cima, tu é todo o caro Vira minha vida no larga Eu vou vir e se for no meu batinho Para dar nada Pelas paqueras, eu vou voar Outro caia no wi-o E o meu tio, a santa lenda E o teu cu, no meu cu Esquinha de puros, vizinhas Para me cantar no tempo Dar o barco dele todo o mar Amém. Música Se inscreva no canal. Eu vou beber, eu vou beber, é o dia que eu vou dizer Eu vou beber, eu vou beber, é o dia que eu vou dizer Eu quero me saber, eu quero me fechar, não vou lançar com amor Eu te amarei, eu vou beber, eu vou beber, é o dia que eu vou dizer Eu quero beber, eu vou 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 beber Eu quero me ensinar, eu quero me beijar, quando a santa torna eu te aclararia Eu quero escolar a vida, eu quero me prestar Eu vou beber, eu vou beber, até o dia eu vou vencer Eu quero me ensinar, eu quero me ensinar, eu vou beber, 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 eu vou beber Eu quero me saber, eu quero me beijjar Eu quero sim comprar vídeo, eu quero ter que pensar É diferente 지금 todo mundo quer viver, rever, we hope Eu quero me saber, eu quero me beijar Eu quero sim tomar de confesa com o tempo de yoga Eu quero sim comprar Eu quero sim matar Com resem, eu quero sim Amém 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 Se for né I cause E o pé, então É, é, é É, é, é Ví, ví, ví Ví, ví Ví, ví, ví Ví, ví, ví Ví, ví, ví Ví, ví Ví, ví Ví, ví, vim Se vai me desassertar o resto Se me derrubar nem eu não escover Se ela me achar, cabeça vai ser Se ela me enxergar Eu não vou ouvir Se vai comigo, não vai me enrar Se ela gritar, não vai me impedir Fala sério, cê vai ver Eu nascrei assim Vim, vim, vim Vim, vim Vim, vim Vim, vim Vim, vim, vim Eu sou solteiro, abarindo o ano, pinteiro Escondendo a minha casa, seu casado, mas a minha casa é seu filho Acabando o bala dos cachembeiros, chego no rejeitinho A terra tem como se não poder bater Acabando o bala dos cachembeiros, chego no rejeitinho A terra tem como se não poder, se me procurar, só me esconder Já não me deixe, pode ser a doença, só me enxergar Canta comigo, se fala comigo, não poderia Se quer mais gritar, só vou desluxar Se for pra que eu passe assim Acabarigueiro, me inteiro Desconei pra minha casa, seu casado, mas a minha casa é seu filho Acabarigueiro Me inteiro Desconei pra minha casa, seu casado, mas a minha casa é seu filho Acabarigueiro Me inteiro Desconei pra minha casa, seu casado, mas a minha casa é seu filho A palha inteira, o fim inteiro Diz o mesmo a de casa, só casado, mas a de casa, só seu filho É um pouco, é um abraço A palha inteira, o fim inteiro A palha inteira, já Jugou o fin inteiro A palha inteira, o fim inteiro A palha inteira, a palha inteira, só casual Assim harю o modo, o fim inteiro Só segura você A palha inteira, a palha inteira, hoje eu momentumo Pra eu vodka inteira, Deus Она A palha inteira, a palha inteira, só humanize A CIDADE NO BRASIL Música